Prazer cantar pra você Alô, Rafael Aracão, Santárias Pai Aracão Meu parceiro lindo, beijo Eu sei foi tão bom O que você fez com mim Eu sei que esse nosso amor Repreendo tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ter você nos braços do amor Palma por emoção Isso é tão bom Faz tudo que eu posso Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer os lindos momentos Que eu tive ao lado seu Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Que te ame melhor que eu Eu vou ser nos vestes de outro amor Que isso é tão bom Que isso é tão lindo Mas tudo que eu posso Só tem a voz Cante comigo, eu quero ouvir Eu desejo Espero que sejas feliz Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer os lindos momentos Que eu tive ao lado seu Lindos momentos Tenho que esquecer Os lindos momentos Tenho que esquecer